Em Três Lagoas, a sociedade civil organizada tem atuado em apoio à segurança pública no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E as ações vão muito além de promover o combate à criminalidade. Também ofertam ações de educação, lazer aos cidadãos. O repórter Emerson Willian tem mais informações. O Conselho Interativo de Segurança da Microrregião Leste do Estado de Mato Grosso do Sul consegue estar realizando diversas ações aqui por Três Lagoas em parceria da sociedade civil com o setor de segurança pública aqui do Estado. E nesta terça-feira, o Conselho fez uma doação ao Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Sobre isso, eu vou conversar com o presidente dessa associação, que é o Eurides Freitas, que vai falar pra gente a respeito dessa parceria que tem sido feita da sociedade civil com o setor de segurança pública aqui, né, Eurides? Primeiro, antes de começar, eu gostaria que você falasse a respeito dessa doação que foi feita pro Batalhão pra ajudar os cães de guarda aí da Polícia Militar. Então, essa doação foi feita, ele estava com necessidade, né, e nós conseguimos fazer essa doação pra eles. O CONSEG, ele trabalha tanto na área rural como na área urbana. Esse é um conselho composto pela sociedade civil organizada. E, além de doações, nós fizemos algumas doações de material de inteligência, algumas doações de emergência pra veículos, né, E, além disso, nós ainda trazemos curso. Ainda estamos qualificando todas as polícias, tanto militar, civil, presídio, né, todo o complexo de segurança com curso de operador de drone. Já qualificamos aproximadamente umas 150 pessoas, a maioria militares, e continuamos. Acredito que até o final do ano, né, nós devemos qualificar mais uns 60, 70. E vamos, né, pedindo até pra sociedade civil organizada aproximar de nós, né, porque segurança é um dever do Estado e um compromisso de todas as instituições, né, não é só o dever do Estado e o compromisso do Estado. Então, nós temos que estar todos de mãos dadas. Nessa terça-feira, vocês fizeram a doação de 22 sacos de ração de 20 quilos e cinco coleiras antiparasitárias para os cachorros do batalhão. Isso fortalece esse vínculo, essa relação que tem o Consegue com os setores de segurança pública aqui do Estado. Eu gostaria que você falasse sobre isso, quão importante está nessa parceria, nessa troca, nessa atuação. É de grande importância porque esses cães são usados para combater a criminalidade na nossa cidade. E hoje eles têm um peso muito importante junto aos policiais militares. Então, nós não podemos deixar de ajudá-los. E esse conselho, Eurides, ele foi criado justamente para isso, né, para ajudar uma forma da sociedade civil se unir para combater a criminalidade tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? Exatamente, para se unir e, de repente, não é só segurança que nós fazemos. Nós qualificamos também os trabalhadores dessas regiões, levamos curso, estamos com alguma programação nova aí, né, em relação a crianças, né, vamos dar curso para a criança. Então, assim, o conselho, ele não é só de segurança, né, ele é especialista em segurança, mas nós trabalhamos com a sociedade civil organizada, né, nós trabalhamos com bairros, nós trabalhamos com assentamento e agora, né, de setembro para frente, nós iremos fazer um trabalho mais conjunto e mais próximo às polícias. Maravilha, Eurides, muito obrigado pelas informações. Então, o CONSEG é realmente um conselho que atua em diversas frentes aí da sociedade civil, né, trazendo benefícios para a sociedade em parceria com diversos setores públicos aqui do Estado e do município de Três Lagoas também. Mais informações a respeito do CONSEG você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.